E aí meus amores, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra reagir a mais uma música do projeto Brasileirinha da Anitta. Não sabemos se essa vai ser a última música do projeto, veio super em cima aí de Meu Mel, com Melim, e essa faixa tem mais uma participação com MC Cabelinho, que se chama Até o Céu. Então você aí do outro lado, dá o seu like, se não for inscrito, já se inscreve pra gente falar muito de música, e bora começar esse vídeo. A música acabou de sair, são meia-noite e seis, acabei de sair do banho e vim direto pra cá. Vamos lá, temos aqui, Até o Céu, lançamento single. Vou adicionar na playlist oficial do canal lá, Singles 2019, do Spotify. Tem aí na descrição do vídeo, todos os singles lançados no ano, praticamente. Ano que vem a gente faz uma também, pra você não ficar por fora de nada. Adicionada e vamos ouvir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Play. Eita, começamos com buzina. Eita, começamos com buzina. Simples o refrão, né? Coloque na minha Vou te levar pro céu Coloque na minha Achei que não ia chorando Pê, 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 pê. Não, meu, eu vou te levar pro céu Coloque na minha Coloque na minha Coloque na minha Olha aqui na minha Ok, Anitta Pantera não Até o céu Bacana Primeiro queria dizer que tô feliz Que a Anitta está trabalhando com o Ruxel Na produção Porque o Ruxel ele dá uma diferenciada Nas produções dele E tá servindo pra Anitta Pra diferenciar algumas músicas dela Que talvez poderiam ser parecidas Se não tivesse um dedinho especial ali Então palmas pela escolha Ele também produziu Mel Mel E agora a gente sabe pelo Ruxel no beat Então tá aí também em Até o céu Quando começou eu pensei Nossa essa música tem um quê de Isa E não é à toa que o Ruxel Trabalhou com a Isa, com a Glória Groove Bastante Eu diria que em termos de melodia Os fãs mais hardcore Eles tem que concordar comigo Porque ninguém é surdo Em termos de melodia vocal É aquela coisa Mais aceleradinha Com um refrão mais melódico Que rola em quase todos os feats Mais mid-tempo Assim dela com outro cara Provavelmente Entendeu? Tipo sempre rola Essa vibe Por isso que eu disse Que a produção do Ruxel Foi fundamental aqui também Porque deu um up na música E não ficou aquele mid-tempo Mais do mesmo O refrão é super simples Mas grudou na minha cabeça Na hora Muito mais até do que Mel Mel Super simples mesmo São duas frases E ela repete aquilo E é isso Vou te levar pro céu Gostoso Vai pegar Vai grudar Ótimo Bom pra cantar junto Gostei Vocal É o que eu falo De quase toda a mid-tempo Da Anitta Combina com ela Tem a ver com ela A gente tá acostumado A ouvir esses mid-tempos Desde o primeiro álbum E funciona E eu continuo gostando Não são aquelas músicas Que arrebatam a gente Assim de primeira Igual as mais agitadas Mas é algo que a fanbase curte Inclusive eu Então eu gostei Não conheço tanto Do trabalho do MC Cabelinho Pra falar Se traz um pouco Da identidade dele Aqui ou não Eu ouvi Uma ou duas músicas dele Hoje Pra saber um pouco sobre E segue um pouco a vibe Mas não sei Até que ponto É uma identidade dele Entendem? Não sei Mas a música Apesar de ser um mid-tempo Ela é bem animada Ela tem alguns elementos interessantes Que dão esse up na música Deixam ela mais interessante Sonoramente E animada Pra dançar até Podia ter uma ponte Mas falar disso Na música pop Num geral Hoje em dia É até meio redundante Não é só a Anitta Muita gente Tá fazendo música Muito curta Mas até que essa daqui Tá ali Quase três minutos Então eu gostei Ela é um pop Mid-tempo Com alguns elementos Eletrônicos Um quesinho leve De reggae E tem a ver Pelo que eu vi O clipe vai ser na praia Tem tudo a ver Mas eu gostei Gostei Pra mim De primeira ouvida Até o céu Da Anitta Com o MC Cabelinho Ganha uma nota Oito e meio É uma boa nota Eu gostei da música E ela pode melhorar Ou não Daqui pra frente Ou melhora Ou acaba enjoando rápido Vamos ver Bom Quero saber de vocês O que vocês acharam De Até o céu Da Anitta Com o MC Cabelinho Contem tudo Aí embaixo Pra mim E se vocês Curtiram o meu vídeo Dá o seu joinha Pra ajudar o canal Se você não é inscrito ainda Se inscreve Bora se inscrever Pra gente ficar junto aqui Falar de música pop Gente Esquece essa cultura Tóxica De fanbases Que rola muito pesada Pela internet Dá pra amar música E falar sobre música De uma forma Muito mais leve Sem ódio Dá pra falar O que você gosta E o que você não gosta Sem atacar ninguém Sem comparar demais Então Não que isso seja Um motivo Pra você ficar Aqui no canal Mas mesmo que você Não fique Repense isso E Vamos transformar a música Na coisa positiva Que é pra ela ser De volta Então é isso gente Um beijo pra você Que ficou aqui Até o finzinho comigo Obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo Fui